Uma moça bonita Em pedaços o meu coração Uma onça pintada Seu tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços O meu coração Uma onça pintada Seu tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar como um dos animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar como um dos animais Meu olhar vagabundo De cachorro vadio Olhava pintada Ela estava no cio Era um cão vagabundo De uma onça pintada Se amando na praça Como os animais Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços O meu coração Uma onça pintada Seu tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar como um dos animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar como um dos animais Meu olhar vagabundo De cachorro vadio Olhava pintada Ela estava no cio Era um cão vagabundo De uma onça pintada Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Amém.